Atualização Enquete UOL, 3ª DR do Power Couple Brasil 6, quem você quer que fique? As opções, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, André Andrade e Naim, Baronesa e Rogério, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, ver resultado parcial. Atualização 10 horas, quinta-feira, 26 de maio Resultado parcial, total de 4.054 votos Primeiro casal, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, 32,41% Segundo, André Andrade e Naim, 23,48% Terceiro, Baronesa e Rogério, 22,08% Quarto, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, 22,03% E aí Legenda por Sônia Ruberti